De noite na cama Eu fico pensando Se você me ama E quando? Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama E quando? De dia eu faço graça Pra não dar bandeira Não deixou você ver De dia o tempo passa Como brincadeira Por longe de você Por onde você mora Parece demora Por hora eu não vou ter Coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama De noite na cama Eu fico pensando Se você me ama E quando? Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama E quando? De dia eu faço graça Pra não dar bandeira Não deixou você ver De dia o tempo passa Como brincadeira Por longe de você Por onde você mora Parece demora Por hora eu não vou ter Coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama Ah, 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 ah Ah, 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 ah Là, lá, 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 lá O que é isso? É isso? De noite na cama